No oferecimento Manjuba King, os grandes lances Chupa Konami da semana. Vamos lá, final, hein? Boa Xuxiara, cara! Finalíssimo aqui, jogo único. Tá aí o Cristiano Ronaldo voltando de lesão. E o Everton... Tem que tomar cuidado, né, galera? Everton no nível lenda, numa final... Vai vim, vai vim quebrando tudo, hein? Olha o Bissaka pendurado com o amarelo. Estádio... Estádio de Wembley, esse aí, né, pessoal? Eu acho que é o Wembley, né? Está ali o time do Everton com o Calvert-Lewin e o Richarlison. Tem que tomar cuidado com esses dois, hein? Duplinha de ataque bombadinha, galera! Salve para o Marcelo Melo! Um abraço para o Boss! Está ali o Bissaka também, vamos lá! Em busca do Caneco aqui no canal! Começa a treta! Tem que dar uma pressionada aqui o Bruno. Opa, 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 opa! Opa! De Gea! Cuidado, hein? A defesa do De Gea, o jogo está nervoso, hein, galera? Olha aí, ó! O jogo está nervoso! Socorre, Richarlison! Faz um a zero ali o Calvert-Lewin, meu Deus do céu, mano! Eu não consigo sair jogando, cara! Olha a jogada errada do Bissaka, mano! Vamos lá! Ah, não, velho! Eu achei que esse cara estava até impedido, galera! Aí, ó! Fui isso aí tocando, ó! Ah, meu Deus do céu! Toquei errado, cara! Nossa, mano! Mas não estava impedido, não estava, né? Deu um passe milimétrico ali o Everton! Tocando bola ali o Holgate! Vai ficar pengando ali o meu zagueiro também! Vem ali o Alain! Tocou para dentro! Minha nossa senhora, cara! Caramba, velho! Na cara do gol, não, mano! 2x0 aqui para o Everton, galera! Puta que pariu, mano! Olha, mano! Mas caramba, velho! Eu desarmei a bola e voltou para o cara, velho! Olha! Ah, Pogba! Pelo amor de Deus, cara! Ah, Pogba! Aí me fode todo, mano! Olha aí, ó! Eu desarmei, mano! O meu jogador devolveu a bola para o cara, pô! Nossa, mano! Olha, olha! Depois ainda errou na marca do Pogba! Acabou em tudo, galera! Vamos lá! Fernado, velho! Recupera a bola! Vamos lá! Vai partindo para o ataque ali o Cristiano Ronaldo! Foi para cima! Foi na bola! Bateu para fora! Que merda, cara! Puta que pariu, mano! Fica ali o Pogba! Vai se mandando aqui o Manchester! Cristiano Ronaldo recupera a bola! Pelo amor de Deus! Ele não faz o gol, cara! Puta, velho! Que merda, mano! A bola não entra, cara! Sai tocando aqui o Manchester! Vamos lá! Aê, porra! Vamos que vamos! Diminui 2x1 aqui o Manchester! Vamos lá, galera! Mano, os caras estão com jogo de corpo de louco, velho! Não está sobrando uma bola! Consegue fazer o gol aqui o Cristiano Ronaldo! Diminui o placar! Vamos lá! Jogo único! E vamos que vamos! É agora o nunca segundo tempo de jogo, pessoal! Vamos lá! Tem que achar o gol aqui o Manchester! Falta a bola ali o Pogba! Cristiano Ronaldo! Vai levando! Socorro no Reds! Valeu, velho! Empata o jogo! Vai, filhão! Vamos lá! Aqui é o Foot Rock e Konami! Empata o jogo o Manchester! Aê! Nossa! Volta tudo igual o jogo por aqui! Vamos lá! Hescorro! O bagulho está louco, galera! Olha! Faz a jogada ali o Cristiano! Tocou no Reds! Hescorro! Dominou e desceu! Aquela estilingada, galera! Está tudo igual o jogo por aqui! Vamos lá! James Rodrigues ali com a bola! Pogba! Está devendo muito no jogo! Olha o Pogba! Bola alçada dentro da área! Vem sobrando aqui com o Manchester de novo! GOOOOO! GOOOOO! 3x2 para o Everton! Meu Deus do céu, cara! Onde que está dando errado essa merda? Meu Deus! Aí, ó! Ai, caramba! Que droga, cara! Deixa eu ver! Ah! Errou o bot ali o Maguire! Aí, ó! Puta que pariu! Vamos lá, galera! 3x2 por aqui! O negócio está brabo, hein! Toca a bola! Vem aqui o Hescorro! Está tudo lacrado aqui! A marcação está inteira aqui atrás! Pogba! Olha a chegada ali! Empata o jogo, Manchester! Vamos lá, caceta! 3x3! Que final de Copa da Inglaterra! Nossa, velho! Jogaço, galera! Eu acho que eu não vou meter garganta para narrar o resto da live, mas tudo bem! Puta que pariu, cara! 3x3! Uma partidaça aqui na final! Olha o Hescorro! Jocou a bola! O Pogba segurou! Esperou! Martial fez muita falta no jogo passado! Não é um centroavantar, sou Martial, galera! Tem um overall bem mais ou menos! Mas na prática ele joga muito bem, viu! Empata! Um jogo 3x3 por aqui! O negócio está pegando fogo aqui no futebol aqui, velho! Pogba do céu! Está complicado, hein, meu filho? Falta em cima dele! Cavou uma falta! Parecia uma geleia caindo no gramado ali, o Pogba! Parecia uma geleia, galera! Olha lá! Ei, Pogba! Vai para a bola! Cristiano Ronaldo é uma cobrança boa para ele! Foi para a bola! Bateu! Nossa Senhora! O goleiro espalma na trave! Isso! 72 minutos, galera! Nossa Senhora! Olha a jogada deles, ó! Está jogando pouco o Everton, hein, galera! Você é louco! Pelo amor de Deus! O que é isso, cara? Volta aqui no Cristiano Ronaldo! Vai invadir o Mário! Cristiano Ronaldo! Ei, mano! Vira o jogo Marchester! Vamos lá, caceta! Martial! Faz o dele! Que jogo é esse, velho? E aí, galera! O duro é que não dá nem para comemorar direito, meu! O negócio está tão difícil que... Tem que fazer o gol ficar quietinho aqui, ficar de boa, meu amigo! Manter o foco! Olha, eu tive calma, galera! Segurei, esperei ele passar! Segurei o máximo que deu dentro da área e o Martial estava lá para fazer o dele! É isso que eu falo sobre o cara se posicionar dentro da área, pessoal! Tem hora que os atacantes se escondem, cara! Dá muita raiva isso daí, velho! Tira a bola aqui o Varane! Pogba! Vem para cima ali o Cristiano Ronaldo! Vai levando o Cristiano Ronaldo! Se posiciona aí, Martial! Cabe mais, meu amigo! Olha a jogada! E aí, velho! Já era, mano! Van de Beek de novo, ele! 5x3! Nem parece que estava 2x0 para o Everton, né? Aí, galera! Nossa, que maravilha, hein? Daqui a pouquinho tem mancha se ele parir São Germão final da Champions League! Cara, eu nem entendi esse gol, né? Eu escutei a bola, a bola bateu no goleiro, entrou no gol Ai, ai! É isso aí, galera! Esse é o PES, né? A gente fica doido Depois a gente fica feliz Depois a gente fica doido de novo Jogar PES é bom por causa disso, né? Vamos lá! Ainda luta para tentar fazer um golzinho E acabou, galera! Pelo menos um título a gente já tem, né? Tá doido, velho? Que misericórdia! Quase que eu morro nesse jogo! É, mano! Abraça o homem aí, mano! Abraça bastante ele porque O bicho assumiu a bronca total no jogo Senão nós estávamos lascados, velho! Porra, galera! Tirei um caminhão do lombo, viu? Literalmente eu tirei, acho que, uns 10 socos da minha costa, velho! Você é louco? Meu primeiro... Esse aqui eu acho que deve ter sido... Eu não vou contar... É... Vice-campeonato de Copa do Mundo como título Porque não é, né, galera? Mas esse aqui é meu primeiro título De quando eu voltei a fazer live, né? Pra mim, assim, é uma alegria enorme Porque a Copa da Inglaterra não tem ido em volta É jogo único Então pra ganhar esse título aqui, galera Tem que jogar muita bola Tem que se matar mesmo, né? Não pode dar uma bobeada que você está eliminado, né? E o Cristiano Rolado foi o melhor em campo Nota 7,5, galera E eu estou feliz demais, cara Pelo menos um título aqui a gente conseguiu Tchau! 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 Tchau!